Eu vou fazer esse vídeo para falar de trabalho, mas não é que a situação de cabo-verdeano, mas não é que não é situação, mas não é que trabalho, mas não é que pessoas vão lidar com o trabalho, porque a gente não sabe que a gente usa sempre o smart word ali na Itália, mas não tudo cabo-verdeano é que a gente trabalha com as aplicação, com as plataformas, e não tem, a gente não tem cabo-verdeano, é que a gente trabalha a maioria, a gente trabalha doméstica nas casas, não tem cabo-verdeano é que a gente trabalha no restaurante, é que a gente trabalha na pizzeria, na enfermeira, enfermeira, tudo cabo-verdeano é que está seguindo a profissão de enfermeira, é claro que isto é de continuar, porque é modo de não saber enfermeira, doutor ou voluntariado no que respeito à sanidade, à saúde, é que pode ficar na casa. Pronto, mas a gente não pode focalizar no trabalho doméstico, onde é que não saber que são pessoas, se é na Nápoles, na Roma, na Milano, na Toscana, naquela região, na Toscana, antes de uma pessoa de nome de cidade, a gente tem que encontrar um bocadinho de problema, mas onde é que está dali, tem que fazer tudo por tudo para ajudar. Pessoas é que te trabalha doméstica, tem alguma solução, ou está a fazer um acordo entre, se és dador de trabalho, se és patrão de trabalho e és, onde é que és que te vai trabalhar, e quando és que tu vai trabalhar, queres ficar na casa, isto é ser pagado de dador de trabalho. Se é dador de trabalho, nesse caso, se é dador de trabalho, nesse caso, lhe sim, quer aceitar a pessoa estar para casa, porque já que ele está num momento que ele pode pô-lo mesmo no perigo, ou sem família no perigo, pessoas estão para trabalho, e que o dador de trabalho tem direito de pagá-la, e se ele quer pagá-la, está na caixa de integração, que é um fundo que o governo pô, para pagar tudo que as pessoas, de uma maneira ou outra, isto foi prejudicado, moda as consequências de Covid-19, moda Covid-19. Então, que as pessoas, assim, já asseguram-se, nesses que vai trabalhar, nesses que chegar, fazer aquele acordo, mas se és dador de trabalho, mas já asseguram-se que, a fim do mês, isto recebem. Em vez, tem que, como isto troubem as pessoas, é que estão na cama, se és dador de trabalho, estão na cama, impossibilidade de reagir, de levantar, e o governo ali, pedi pessoas, porque as pessoas, lá sim, tem que trabalhar mais tipologia de dor de trabalho, estão na casa, o governo pedi-se para continuar, até onde é que isto conseguiu para continuar, porque é essencial que ele trabalhe lá sim, também, a domicílio, onde é que as pessoas, que os patrões de trabalho, estão na casa, isto é que podem levantar para fazer nada, fui pedido para continuar, mas para continuar com muita precaução, onde é que vou ter que sair de casa, com uma esquirinha, com quanto, onde é que o governo também, lá, é dador de trabalho, mas aquela pessoa, deve meter na corte, está continuando aquele trabalho, então, nesse caso, dizem pessoas, é pagode igualmente. Mas também, não tem um par de trabalhadores, uma de trabalhadoras que troubem no hotel, caberianas e caberianas que troubem no hotel, no hotel, garim assim, tem pessoas, trabalhadores que têm que continuar a trabalhar, então, onde é que, lá, onde é que, até mais, aquele tipo de trabalho lá sim, aquela tipologia de trabalho lá sim, para fazer, este também, este também, este ser inserido na caixa de integração, onde é que o governo, por um fundo monetário, para ser pagode a todas as pessoas, modo que eu tinha a dizer anteriormente, a todas as pessoas, onde é que isto ser prejudicado, nesse trabalho do dia-a-dia, por causa do vírus COVID-19. Então, nós, na Itália, em termos de trabalho, praticamente, não te proteges, não te senti proteges, porque o governo, que te deixa trabalhadores, é só, é que te deixa trabalhadores, nem italianos, nem caberianos, é só. Todo caberianos que tem esse trabalho, ele é garantido que ele te continua, e lá onde é que ele que continua, ele é garantido que ele te force tutelar, tutelar salarialmente, finalmente, ele tem esse salário. De modo que o governo, com alguns dinheiros, algum dinheiro na caixa do Estado, para dar para as pessoas, é que te ser prejudicado, de modo que eu tinha a dizer, onde é que ele pode ter uma plataforma, vou ter um link da INPS, que vou ter que digitar, para vou pegar 600 euros, para o mês, que é o mínimo que o governo pode dar, nem para poder ter alguma maneira de viver tudo isto, tem um bocado de pessoas que a te poder trabalhar. Então, pessoas, é que estão na situação, dizem, de trabalho autónomo, não tem pessoas nem na Itália que trabalhar autónomo, tem agência de viagem, agência de demandar coisas para cá ver, remessas para cá ver, não tem pessoas que têm se espetreceria, é tudo coisas que fui fechado, porque não é coisa essencial. Então, este entrar nas pessoas, onde é que eles podem ir naquele sítio da INPS e fazer inscrição e receber 600 euros, todo mês, enquanto tiver os vírus COVID-19, enquanto coisas que se estima ali na Itália. Então, na sua parte, ali sim, não está bem protegido. Pois não tem outro segundo voo, onde é que o governo dizer? Onde é que o governo está morando em câmaras? Mas, na outra zona, onde é que o governo tem câmaras? Porque ali na Itália, funcionamos ali na Roma, ali na cidade, uma cada zona tem-se câmara, é que te ocupai-te, é que te torte aquele número de cidadãos. Então, o que é que o governo dizer? Uma coisa ulterior para as pessoas é que a te trabalhar, porque não pode acontecer que esse vírus be, quando a pessoa estava desocupada, que está na trabalho, não é? É, grinha-se, porque não está bom, porque pode inserir, não é um de que os voos que o governo, pô, que ele disse, porque pode inserir naquele, porque ele disse que está na trabalho, porque pode mostrar que eu estava. Porque pode inserir naquele trabalhador para fazer aquele contrato, mas eu vou dar do trabalho, porque eu estava na trabalho. Porque eu fui mandado fora do trabalho, porque eu fui mandado fora do trabalho, porque eu fui mandado fora do trabalho. Foi só que, a situação é que naquele momento, nesse momento, eu estou na trabalho. Então, o que é que o governo fazer? O governo põe a dizer, o pessoal é que tem residência no pessoal comum, no pessoal do município, não dá ulterior dinheiro para o município, dá cidadão a pessoas que estão vivendo naquele município, pessoas que estão entrando no círculo de poverdade, pessoas pobres, grinha-se, que estão encontrando trabalho, e grinha-se, é que estão em condição, ele está a fazer aquela demanda, ele está a fazer aquele pedido online, ou ele está a ir diretamente naquele comum, ele está a tentar apanhar esse salário, ao fim do mês, que o governo te dá, através do comum, através do município, da zona, para poder, bem, para ter acesso a esse dinheiro, a esse salário que todo mês o governo te dá. Ulterior ajuda, como pode dizer, em termos de pessoas que têm um trabalho que grinha-se, que ele tem possibilidade de fazê-lo, sempre por causa dos vírus Covid-19, e pessoas ali também, juntado na Cruz Vermelha, também te dá pacos alimentares, não? Pessoas próprias que te conseguia, através desse salário que no município ele tem de batemã, na Câmara Municipal ele tem de batemã, mas se mesmo é ser ele que te puder, ele que te conseguia, é chegar ao fim do mês, porque o número de família é maior, nós é uma família alargada, nós é cheia, é dentro de casa, pronto, então tem esse pacos também, que o governo também te dá, juntamente com a Cruz Vermelha ali na Roma, te dá para cada família, para cada família é protegida, onde é que o governo te fazê maneira, que te falte nada. Grinha-se, pessoas, se tem pessoas na comunidade, existem um outro argumento, sempre abinado ao argumento de trabalho. Pessoas ali na comunidade, que a Pervergânia ali na Roma, ali na Itália, que têm trabalho, ou que grinha-se, têm possibilidade para trabalhar, existem também, existem uma coisa mais, como eu te dizer, mas existem uma possibilidade também, para não começar, de meter em outras áreas, áreas de tecnologia, grinha-se, em Itália, áreas de tecnologia, não é muito grinha-se, não te trabalha sempre de casa, mas sempre de smart work, onde é que ele tem uma potencialidade, na informática, poder concorrer a um trabalho, e quem é grinha-se, é essencial, este tipo de trabalho, sanidade, quem te trabalha na enfermeirística, quem faz uma formação, na enfermeira, que estava na casa, grinha-se, é uma possibilidade, que não poder, não poder, fazer nós mesmo, proposta, não poder propor, a que este tipo de trabalho, lhe sim, que grinha-se, é um momento, que a Itália, está precisando, tem o tipo de trabalhadores, lhe sim, pessoas no mundo de informática, pessoas no mundo, de sanitário, porque, grinha-se, de escola, a escola, vou-te poder aceder, vou-te poder entrar, na plataforma, de escola, através, de sistema informática, então, este modo, pessoas, este é o pessoal, é que tem habilidade, nesse ramo de trabalho, sim, para propor, seis cabeças, pronto, lhe d'Itália, é tudo, a nossa comunidade, não está lidando, graças a Deus, não está que pouco, o número de Cabo Verdeano, que não sabia, quase zero número de Cabo Verdeano, deixávamos, três pessoas, não tinha, não tinha, suspeito, mas, como ainda, não tinha, que garantia, não sabia, que uma pessoa só, que foi, que foi, fizido, que ele, te cheguei, da positiva, ali na Roma, e na Norte, também, tive, dois pessoas, pronto, não tinha certeza, de três pessoas, que o Jout, nunca sabia, nós, comunitários, ali na Roma, não te conheço, não te informo, acompanhar, não te deixes, de acompanhar, porque, esse momento, assim, é peixe de acompanhar.